É isso mesmo, Diego, a Polícia Militar aqui em Cacoal dando cumprimento a mais um mandado de prisão que estava em aberto. Vamos conversar aqui com o Cabo de Góes, ele que participou dessa ação. Cabo, como é que foi essa ação até a captura desse foragido? Então, na manhã de hoje, em patrulhamento ali pelo bairro Princesa Isabel, um rapaz do nome de Wagner, já conhecido aí das guarnições, eu tinha ciência que tinha um mandado de prisão para ele, que eu já tinha verificado o nome dele no CNJ, e diante da situação mesmo foi abordado, a gente perguntou nome completo, nome pai e mãe, a qualificadora dele, estava tudo certinho conforme o mandado de prisão. Bateu, a gente trouxe aqui para a delegacia e vai passar pelo médico para exame de corpo de delito, posteriormente a gente vai entregar ele no albergue para as devidas providências por lá. Nessa ocasião, por qual tipificação que ele tem esse mandado de prisão? Tem uma tipificação lá de 155, seria o furto, né? Então, ele alega que é usuário de entorpecente, entendeu? E já há algum tempo, vem tentando largar e não consegue. E na data de hoje, a gente já tinha noção desse mandado de prisão, que estava expedido pela comarca aqui de Cacoal, e demos o fiel cumprimento e entregue no albergue. E mais um trabalho realizado pela polícia militar aqui de Cacoal, que resultou na prisão desse foragido da justiça. As imagens são de Igor Virgilato, Jefferson Santos, para o comando policial. Cacoal, Jefferson Santos, para o comando policial.